Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ainda ficaremos juntos? Ele ou ela vai me procurar? Que obstáculos existem? Meus amores, já vão fazendo aí a mentalização de vocês, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções, a borboleta verde, a primeira opção a borboleta amarela, a segunda opção caso você queira saber de mais de uma pessoa, pode escolher uma borboleta para cada pessoa uma opção aqui para cada pessoa quem não conseguir escolher, assista as duas, porque assim você vai saber qual que vai ressoar melhor para o seu caso, ou então você vai encontrar mensagem nas duas, às vezes uma complementa a outra normalmente quando a pessoa não consegue escolher é porque tem mensagem nas duas, tá gente? Então fiquem à vontade aqui com a tua escolha, já vou avisando vocês, lembrando vocês que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no canal e que os vídeos não tem prazo de validade, tá gente? São válidos para o momento que você assiste, tá? São vídeos atemporais, tá gente? Hoje eu estou trazendo aqui ó, o pêndulo, né? Que eu vou te responder também, né? Se vai demorar para essa pessoa te procurar Vamos falar aqui mais ou menos quanto tempo que ele ou ela demora, né? Aqui para te procurar, então já estou aqui ó, com o pêndulo Vamos fazer uma estimativa aqui, né? Mais ou menos, né? Que vocês sempre me perguntam Então estou trazendo aqui para auxiliar, tá bom gente? Vai ter um complemento com o baralho cigano Vamos ver aqui também com os arcanos maiores Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando E no final, um aconselhamento do baú de mensagens, tá bom? Vamos lá então Quem escolheu aí a borboleta verde Vamos ver o que vem, né? Para quem escolheu a borboleta verde Será que vocês ainda ficarão juntos, né? Com essa pessoa Será que essa pessoa vem te procurar Por que que não veio ainda? O que que está atrapalhando, né? Vamos ver tudo aqui, tá gente? Uma leitura bem completinha aí Para você poder, né? Se situar aí na situação de vocês, né? Vamos ver aqui agora Ele ou ela... Ah não, gente Aqui, primeiro a pergunta é se ainda vocês ficarão juntos Os consulentes ainda ficarão juntos Ele ou ela vai procurar, consulente Que obstáculos existem? Vamos ver aqui agora Ainda ficaremos juntos? Ainda ficarão juntos, Tarô? Os consulentes ainda ficarão juntos com essa pessoa? Três de ouros Três de ouros Ainda ficarão juntos? O dez de ouros, gente Ainda ficarão juntos? E a carta do louco, muito bem Ele ou ela vai procurar o consulente? Vai procurá-los? O cavaleiro de copas? Ele ou ela vai procurá-los? O oito de paus E também aqui a carta da imperatriz Nossa, gente Que obstáculos existem? Quais são os obstáculos? Por que que não veio ainda, então, né? Vamos ver aqui quais obstáculos existem Saiu cinco de ouros O que mais? A carta do dez de copas E o dez de espadas Muito bem Gente, deixa eu perguntar aqui Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando em relação a você Qual é a energia que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Vamos ver aqui A energia do hierofante Olha só, gente Essa pessoa Está buscando agir de uma forma correta com você Tá? Tá, né? Já nessa energia Querendo agir certinho Fazer tudo como manda as normas Como manda o figurino, né? Como manda aí, né? Vamos dizer assim As convenções A sociedade Olha A pessoa querendo seguir, né? Um caminho Assim Que ele ou ela julga ser o mais certo Tá, gente? Aqui, ó Em relação a você Que já é um ótimo presságio, né? Aí eu perguntei aqui Se vocês ainda ficaram juntos Gente Olha que saiu aqui no meio Olha Dá uma olhada Dez de ouro, gente A carta da família Ó Do relacionamento estável Olha aqui, ó O casal O cachorro E um, dois, três Quatro filhos, hein? Ai, Feira Que exagero, né? Quatro filhos Tô brincando, gente, né? Aí vai de cada um, né? A família vai de cada um, gente E outra coisa A gente pode relacionar como família Também Às vezes a pessoa não pode mais ter filho Mas tem um gatinho Tem um cachorrinho, né? Tem um passarinho Também é família, gente Então, olha O que vocês acham? Ainda ficaram juntos? O que eu respondo aqui pra você, consulente? Claro que ainda ficaram juntos E ainda ficaram juntos Pra um relacionamento estável, gente Porque eu estou vendo aqui, olha A carta do louco, né? Essa pessoa querendo vir Se jogar Se atirar Aí num relacionamento com você Pronto Pro que der e vier Gente Com certeza, né? Tem tudo, né? Pelo menos, né? Aqui tem tudo pra vocês ficarem juntos Sim, ainda ficarem juntos Aqui, gente Saiu antes O três de ouros, tá? Pode ser que essa pessoa Neste momento Ela esteja, né? Se dedicando A alguma situação de trabalho De estudo Gente, o três de ouros Muitas vezes mostra a pessoa Dedicada A alguma outra situação Mas aqui, gente Como algo temporário, tá? Porque Diante de um dez de ouros Não tem, né? Nem o que falar Ainda que essa pessoa Esteja envolvida aí Em alguma outra Atividade, né? Porque normalmente O três de ouros Fala de estudo Fala de De trabalho Normalmente, tá? De trabalhar em equipe De coisas assim Pode vir com uma outra Conotação Pode vir com um outro significado Pode, né? Porque a leitura aqui É uma leitura coletiva Então, de repente Se você sabe Que a pessoa está se dedicando A uma outra situação Que não é a que eu falei aqui Você pode se adequar também Tá, meus amores? Porque o três de ouros É a pessoa Se dedicando A uma outra atividade Se empenhando Trabalhando em equipe Estando ali envolvido Numa outra situação Onde precisa De ter a colaboração De outras pessoas Junto Tá, gente? Aqui, ó Tá, então bem assim É, mas, né? Claro que ficarão juntos ainda Vamos ver aqui O complemento também Com o baralho cigano Ainda ficaremos juntos Baralho ciganos Consulentes Ainda ficarão juntos Dessa pessoa Dessa pessoa Desse ser de luz Ainda ficaremos Olha aqui A carta da casa Gente Sim, né? E ainda um relacionamento Estruturado Olha só Olha aí Ai, gente Olha só O seu ser de luz Apareceu aqui Te oferecendo Um relacionamento sólido Essa estrutura Essa estrutura aqui Exatamente Essa estrutura aqui Para você Então se você não está Ai, Fênix Estava em dúvida Olha Olha aqui Saiu a confirmação Aqui no baralho cigano Tá vendo? Aqui Então sim Te respondo como sim Ficarão juntos sim E num relacionamento estável Num relacionamento familiar Aqui, ó Tá? Então já te respondi como um sim Vamos para a próxima pergunta Ele ou ela vai me procurar? Olha aqui que vocês estão Hoje vocês estão incríveis, né? Olha aqui, ó O que você acha, consulente? Não preciso nem falar Nessa leitura aqui Está muito fácil para Fênix Olha aqui, ó Cavaleiro de copas Olha, vai te procurar? O que você acha? Com esse buquê de flores aqui na mão Com esse oito de paus aqui do lado Gente Olha Aqui, gente Olha isso Né? Claro que vai te procurar E não é para longe É para já É para agora É para daqui a um a dois dias aí, ó Oito de paus Urgente É a carta da urgência, gente Porque para essa pessoa Você é a imperatriz Gente, que coisa mais linda, hein? Olha só Claro que vai te procurar Não tem nem como, né? Se você é a imperatriz dele ou dela Você é a pessoa, né? Para trilhar aí o caminho Vai te procurar sim E não demora nada Vai receber mensagem aí Já a pessoa vindo com muita paixão Com muito fogo Inclusive, viu? Meus amores Aqui, ó Com uma urgência muito grande De te procurar Deixa eu perguntar aqui Para o Maralho Cigano Ele ou ela Vai procurar o consulente? Ele ou ela Vai procurar o consulente? Vai procurá-los? Opa, caiu tudo aqui, gente Muitas cartas Não vou aceitar Ele ou ela Vai procurar o consulente? Vai procurá-los? Saiu aqui a carta da cobra E saiu aqui a carta da aliança Gente, vai te procurar Eu já falei para você Que vai ser com muito desejo, né? Já falei aqui Com muito fogo Porque, gente, cavaleiro Gente, aqui é o cavaleiro de copas, né? Eu achei que era o cavaleiro de paus Não, é o cavaleiro de copas Vem com muito amor Mas aqui saiu oito de paus, né? Mas vem com amor e com desejo também, viu, gente? Não é só uma coisa, não, tá? Olha aí Vem a aliança, né? Vem querer firmar o relacionamento Mas tinha que vir aqui também, né? Com muito desejo Com a intenção também de vocês Com muito fogo também, tá, gente? Não tem como eu falar outra coisa aqui Porque a carta da cobra Nessa, né? Nesse cenário aqui, ó É a atração, né? É aquela química muito forte Então, gente, essa pessoa vem e vem com tudo Mas você quer saber quanto tempo, né? Vai demorar, Fênix? Quanto tempo? Ó, vamos perguntar aqui para o pêndulo Quanto tempo demora para essa pessoa Procurar o consulente aqui Deixa eu ajeitar Deixa bem retinho, gente Quanto tempo que ele ou ela Vai demorar para procurar o consulente Vamos ver Olha, gente De sete a quinze dias, tá? Eu falei de um a três Aqui saiu de sete a quinze, olha De sete a quinze dias Então, no máximo, uma semana, gente Tá? Aqui Mas eu acredito que Que pode ser que tenha gente Que até antes, viu? É porque a leitura aqui é coletiva, né? Então vai pegar aí A maioria, talvez, né? A maioria seja de sete a quinze dias Mas, como saiu o oito de pausa aqui Pode ser que venha até antes Mas agora, vamos descobrir aqui O que obstáculos existem, né? Porque que não veio ainda, então Já que tá tão favorável, né? Olha, gente Aqui, pelo que eu estou vendo Essa pessoa precisa sentir sua falta mesmo, olha Saiu o cinco de ouros, né? Então, junto com dez de copas Dez de copas é a carta do relacionamento sólido também Do relacionamento que tem muito amor envolvido aqui Pra se ter uma família também Olha, tem um casal aqui, as crianças Também fala disso Só que aqui saiu dez de espadas, né? A pessoa se sentindo apunhalada pelas costas Se sentindo injustiçada Então, por que que não veio ainda? Possivelmente, né? Ou você, consulente Teve algum problema aí com essa pessoa, né? Vocês brigaram E aí, né? O dez de copas aqui ficou, né? A pessoa se sentindo injustiçada Porque ela queria Ela deseja ter esse vínculo com você E por algum motivo vocês brigaram Vocês se afastaram, tá? E aí a pessoa tá se sentindo até mesmo injustiçada Aqui, olha E aqui, saiu o cinco de ouros, né? Me mostrando que Talvez essa pessoa necessitasse desse distanciamento Fosse necessário, né? Que vocês ficassem assim um pouco mais distante Pra que essa pessoa Tivesse a oportunidade de sentir a sua falta De perceber, né? A falta que você faz aqui na vida dele ou dela, tá? Então, não veio ainda porque Talvez seja necessário esse tempo A pessoa precisa sentir Essa falta aí, tá, gente? Deixa eu ver aqui Tem que se sentir aí um pouquinho na falta Que obstáculos existem, baralho cigano? Quais são os obstáculos? Que obstáculos existem? A carta dos caminhos E as nuvens Olha, algumas dificuldades passageiras, né, meus amores? Talvez algumas dificuldades passageiras Então, essa pessoa enxergando Alguma dificuldade aí no caminho de vocês, tá? Colocando alguns obstáculos, na verdade, aqui, né? A pessoa colocando os obstáculos aqui nos caminhos Mas, gente, é coisa passageira Tá vendo aqui que a carta das nuvens Tem o sol, né? Por trás das nuvens Então, gente, a pessoa vem É, não vai demorar nada, né? Possivelmente aqui, ó É alguma Vocês tiveram algum tipo de De discordância em relação ao relacionamento Algum tipo, assim, de Sabe quando você pensa uma coisa de um jeito A pessoa pensa de outro, né? É, assim, uma coisa Mas coisa boba, gente Pelo que eu estou vendo aqui Aí a pessoa ficou se sentindo injustiçado É, aqui, né? Apunhalado pelas costas Ai, né? De repente, a pessoa dando um valor muito grande Para uma coisa pequena, né? Para uma coisa à toa Tá? Então Mas, olha, não vai durar nada isso aqui, né? Esse afastamento Esses obstáculos aqui Não é nada muito grave Não é nada muito importante Tanto é Que a pessoa vem rapidinho aqui Já te procurar Tá? Já pode esperar aí Até o final da semana, né? Porque aqui saiu De sete a quinze dias Para alguns Até o final da semana Para outros aí Mais um pouquinho, né? Mais quinze dias Aqui tá falando De sete a quinze dias Então, logo, logo Tá tudo resolvido Meus amores, tá? Mantenha calma aí Que vai dar tudo certo Pelo que eu estou vendo aqui, ó Existe muito sentimento Envolvido aqui, tá? Sentimento Paixão Vontade de estar junto Fiquem tranquilas Tranquilos, tá? Vou tirar aqui pra você Agora um aconselhamento Vamos ver o que que vem aqui Use o tempo com sabedoria Abandone velhos hábitos E renove-se Olha Se vocês brigaram Por causa de coisa boba Gente Deixa essas coisas Pra trás, tá? Nada de ficar, né? É aí com esses hábitos Que só faz mal, né? Vamos mudar de fase, né? Vamos deixar isso Que tá atrapalhando Pra trás Renove-se E use esse tempo Que essa pessoa Vai ficar distante de você Que vocês estão aí Um pouco, né? Um pouco distante Um do outro Pra você se renovar Pra você fazer Alguma coisa diferente Pra você investir em você Porque assim Na hora que essa pessoa chegar Ela ainda vai encontrar você Melhor do que deixou Na hora que a pessoa Vier falar com você Porque aqui vai vir Falar rápido, gente Como eu falei Muitos de vocês Pode ser que recebam aí Até De hoje Até dois, três dias Muitos, tá? Vocês me contem aí Nos comentários Quem receber as mensagens aqui, né? Que já resolveu a situação Manda mensagem aqui Pra Fênix É O tempo que você fica longe Dessa pessoa Aproveite pra usar De uma forma construtiva De uma forma boa, tá, gente? Pra você de repente Fazer alguma coisa pra você Investir em você Trazer uma novidade Aí pra sua vida Tá bom? Ó Tá muito positivo Ó Parabéns pra quem escolheu A borboleta verde Que vai dar tudo certo E vocês vão me contar Aqui depois, tá bom? Se você gostou Deixa um like Compartilhem o vídeo Quem puder compartilhar, né? Com os amigos Nas redes sociais Pra me ajudar aqui A ajudar outras pessoas Pra chegar a outras pessoas E se inscrevam, gente Aqui no canal Quem ainda não for inscrito, né? E eu vou passando agora Lá pra borboleta amarela Vamos ver o que vem Ah, que bom, né? Começar com o pé direito Aqui na leitura Já fiquei até feliz aqui, né? Com essa leitura aqui Muito bom Começar assim Começamos bem Começamos bem a semana Aqui hoje, hein? Vamos lá, então A borboleta amarela agora Vamos ver o que vem Aí pra vocês, meus amores Ainda ficaremos juntos? Ele ou ela vai me procurar? Será que demora? Olha, gente Coloquei aqui o pêndulo Pra ajudar, tá? Que obstáculos existem? Por que que tá demorando? Né? Vamos ver Ele ou ela vai me procurar? Não Ele ou ela Ainda ficaremos juntos Gente, a primeira pergunta É se ainda ficaremos juntos Ó a Fênix já querendo Passar pras outras Ainda ficaremos juntos? Tarô Ele ou ela vai me procurar? Que obstáculos existem? Pronto Agora tá certo Ainda ficaremos juntos? Os consulentes ainda ficarão juntos? Descer de luz deles? Cavaleiro de copas Olha só Ainda ficaremos juntos? Esta A carta do sol Ah, que lindo Ainda ficaremos juntos? A carta da força Ele ou ela vai procurar o consulente? Saiu aqui o sete de ouros Ele ou ela vai procurar o consulente? Saiu o rei de copas Ele ou ela vai procurar o consulente? E a carta dos seis de ouros? Que obstáculos existem? Que obstáculos existem? Saiu aqui o imperador O que mais? Saiu aqui a carta do mago E os quatro de copas? Muito bem, gente Vamos ver aqui a energia, né? Qual que é a energia que ele ou ela está vibrando Em relação a você, consulente? Qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Saiu aqui a carta do eremita Ah, está se mantendo distante, né, meus amores? Olha só Ai, Fênix Será que vai se aproximar de novo? Está distante Gente, essa pessoa está precisando de um tempo Para colocar as ideias no lugar, viu? Está precisando desse tempo E eu já vou te aconselhando aqui, ó Quando sai a carta do eremita Deixa lá Deixa a pessoa refletir Deixa a pessoa pensar Mas fica tranquila Fica tranquilo Porque aqui Eu já vi que vocês vão ficar juntos sim, viu? Então, ó Calma, calma, ó Controla a ansiedade, tá, meus amores? Essa pessoa está na energia do eremita Então está precisando sim ficar um pouco sozinho, tá? Está querendo se manter sozinho Está querendo manter esse distanciamento aí Talvez mais um pouquinho Mas, olha só Aqui eu perguntei, né? Ficaremos juntos? Claro que ficarão juntos, gente Olha Saiu a carta do cavaleiro de copas E aqui um cavaleiro já mais maduro, né? Nesse deck, olha E junto com a carta do sol Gente, o sol é um sim soberano, né? É sempre um sim muito grande Então, olha Sim, vocês ficarão juntos Essa pessoa vem oferecendo essa taça aqui, olha Cheia de sentimentos para você Tá? Então, com certeza vocês ficarão juntos Tá? Ah, tem tudo, né? Pelo menos, né? Claro, né? Que se você não quiser não vai ficar Mas tem tudo, né? Aqui para você ficar junto com essa pessoa Ah, pelo menos as energias aqui Está muito favorável, tá, meus amores? Olha Essa pessoa vindo, inclusive, te oferecer Os sentimentos dele ou dela Mas, olha só aqui É um, né? É babado Como vocês costumam dizer aí, né? É um babado forte Por quê? Por quê, Fênix? Porque, olha Essa pessoa está se segurando, tá, gente? Eu já vi aqui Nos obstáculos Que se trata de um imperador, tá? Já saiu aqui, ó A cartinha do imperador E o imperador, né? Para não perder a pose dele Olha a pose desse imperador aqui, gente Para não perder a pose Vai dizer jogo duro, né? Olha a carta da força Vai ficar se segurando Vai ficar ali, ó Não dou o braço a torcer Não vou, não vou Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Sabe aquela pessoa turrona, né? Que fica ali Não dá o braço a torcer Não quer colocar o ego, né? Baixar o ego É orgulhoso, olha Tá, tá aqui na energia, né? Tá usando a carta da força Mas, gente Por mais que se segure Por mais que mantenha aqui Ainda um afastamento Demore um pouquinho Gente, saiu lindo aqui, tá? Cavaleiro de copa Junto com a carta do sol Vocês ainda vão ficar juntos, sim Se você quiser, é claro, né? Vamos ver aqui Com o baralho cigano Os consulentes ainda ficarão juntos Baralho cigano Os consulentes ainda ficarão juntos Olha aqui esta Opa Saiu aqui as nuvens Dificuldades passageiras Olha Desgastes, né? Contratempos Apesar disso, né? Essa pessoa tá se segurando Por causa disso, tá, gente? Ó Por causa dessas dificuldades Por causa desses desgastes Desses contratempos Essa pessoa não tá querendo Dar o braço a torcer Pode ser que a pessoa tenha dificuldade Em admitir o erro Se foi ele que errou Em voltar atrás, né? Em falar Olha, realmente não foi bom o que eu fiz Não agi certo com você Os imperadores, gente São pessoas de valor Mas quando encasqueta uma coisa na cabeça Pensa num ser humano teimoso Pensa numa pessoa Cabeça dura Ó É imperador, né? Tem qualidades, Fênix? Gente, tem muitas qualidades Quando a gente fala aqui, né? No canal Em outros canais também Eu já vi, né? A gente fala do imperador Aí tem gente que fala Mas o imperador não é uma energia boa A gente é É uma energia boa Mas só que tem essa Tem essa dualidade, né? Tem esse lado sombra aí Que é uma pessoa um pouco difícil, né? Tem um gênio difícil É uma excelente pessoa Mas tem um gênio um pouco difícil Um pouco complicado Vai fazer o quê, né? Ninguém é perfeito, né? Meus amores Mas olha Aqui eu vejo que vocês ainda vão ficar junto Tá? É questão de tempo, né? A pessoa tá se segurando lá um pouco Vai te procurar? Olha, a gente vai, tá? Porque saiu aqui o rei de copas Tá vendo? O rei de copas É oferecendo uma taça Cheia de sentimentos E aqui, ó Pelo que eu já vi aqui Pelo que eu vi ali Não é uma pessoa jovem, não, né? É uma pessoa mais madura Me parece aqui Pra maioria de vocês, tá? Ou então Se for uma pessoa jovem É uma pessoa jovem Que já tem um, assim Uma evolução No lado afetivo, né? Já tem, assim Já sabe se relacionar, né? Mas só que, olha É no tempo certo Olha aqui o sete de ouros No tempo da colheita, né? Então é na hora exata No momento oportuno Não tem, assim Não dá pra você querer adiantar isso Você fala, ah, mas Fênix Quanto tempo? Eu vou perguntar aqui Pro pêndulo, tá? Mas aqui, ó Quando sai o sete de ouros Já tá falando que talvez Demore um pouco, tá gente? Por quê? Uma aqui A pessoa tá se segurando Outra aqui É o imperador, né? Que eu já te falei ali Então a pessoa Talvez precise de um tempo E tá querendo esse tempo Pra poder enxergar De uma forma diferente O relacionamento de vocês Gente Essa pessoa precisa Olha, aqui nos obstáculos Saiu a carta do quatro de copas Precisa valorizar Dar valor ao que estava Sendo oferecido pra ele Que me parece Que essa pessoa Não valorizou direito Por que não valorizou? Porque aqui Quando eu perguntei Se vai te procurar Saiu a situação Dos seis de ouros E a situação Dos seis de ouros É o desequilíbrio Aí no sentimento Só um dá Só um vai atrás Só um faz E o outro fica ali, né? Só esperando ser servido, né? Só esperando Que venha a ele Então, olha Isso aqui precisa ser corrigido, tá? Então, assim Vai vir Vai No momento certo, tá? Porque essa pessoa Tá mal acostumada Pelo que eu estou vendo aqui Essa pessoa Tá acostumada A só receber E nada dar E não pode ser assim O relacionamento Tem que haver o equilíbrio Então, talvez agora Se você é consulente Que tá me assistindo aí E fala assim Não, mas dessa vez Eu não vou atrás, Fênix Dessa vez Se ele quiser Ele que venha A pessoa tá mal acostumada, né? Fazer o quê? Você acostumou mal aí O imperador, né? O imperador já é Aquela pessoa Orgulhosa Aí você vai E acostuma mal A pessoa não vai querer Dar o braço A torcer facilmente Não, gente Vai depender Aí vai demorar Um pouquinho, né? Então aqui, ó Eu vejo que vem Te procurar Mas, ó No momento certo Na hora ideal Na hora que resolver Essa situação aqui, ó Dos seis de ouros, viu? Na hora que a pessoa Começar a perceber Que não é tudo Do jeito que ele quer Que não é tudo Do jeito que ele pensa Vamos ver aqui, ó Com o fofoqueirinho aqui, né? Ele ou ela Vai procurar o consulente? Tá pensando nisso, né? Tá sonhando com isso Vai procurar o consulente? Olha aí Tá com esperança Talvez essa pessoa Esteja até esperando Que você, né? Vá atrás dele Mas, ó Não tô falando pra ninguém Ir atrás não, hein, gente? Vê lá, hein? Ainda mais se foi a pessoa Que fez alguma coisa pra você Ou se foi a pessoa Que se distanciou Eu comecei falando Dessa leitura aqui, ó Falando pra você Deixar a pessoa quieta Porque ela tá querendo Ficar quieta Né? Porque saiu aqui A carta do Eremita Ai, mas Fênix Eu já fui atrás Agora que eu tô vendo A leitura Eu já fui Se você já foi Não tem problema, gente Deixa quieto agora, né? Agora o que você fez Tá feito Né? O que foi feito Tá feito Agora deixa quietinho lá Deixa a pessoa Refletir Deixa a pessoa Deixa a pessoa Ficar querendo vir Atrás de você Um pouco, né? Deixa a pessoa Reconhecer que Só você que faz Que ele não tá fazendo Então, ó Espera Deixa a pessoa sonhar lá Refletir Ficar pensando Em vocês Na situação de vocês Deixa a pessoa Pensar um pouco Aqui eu vejo Que essa pessoa Vem atrás de você Eu vou perguntar Pro pêndulo Se demora Gente Eu acredito que aqui Vai demorar um pouco, tá? Pelo que eu já vi Aqui nas cartas Mas, né? Vamos perguntar aqui Que às vezes, né? A gente se engana Vamos ver Demora Essa procura demora Pêndulo Vamos ver aqui Demora Quanto tempo Mais ou menos, né? Vamos ver aqui Quanto tempo Gente, saiu aqui, ó Mesma coisa que tinha saído Pro pessoal do outro montinho De sete a quinze dias Então, até que não é muito tempo assim, né? Só que lá Eu falei, né? Que lá Eu falei que não ia demorar Então, eu falei que lá Era no máximo sete dias Aqui vai ser quinze, gente Porque pelo que eu estou vendo aqui Vai pelo menos Uma ou duas semanas Aqui mesmo, né? Porque a pessoa Tá se segurando aqui Tá esperando o momento certo aqui Então Pode esperar aí Uns quinze dias, viu, gente? Pra maioria Pode ter alguma variação, Fênix? Ai, gente Sempre tem variação Por que que sempre tem variação? A leitura é coletiva, né? Tanto é que eu já coloquei ali Uma variação Não dá pra mim falar É assim, assim Nem na leitura particular Não dá pra falar Imagina na coletiva, né? Aqui é só uma É um parâmetro aí Mais ou menos Pra vocês não ficarem Tão na ansiedade assim, né? Então, eu já falei Que vai demorar um pouquinho Já tinha falado, aliás, né? Aqui Mas, então, o que que tá atrapalhando? Que obstáculos existem, Fênix? Por quê, né? Olha, o primeiro obstáculo, gente Se trata do Imperador Não vou nem me estender muito aqui Porque eu já falei pra vocês, né? Como que é o Imperador Tem aquele orgulho, né? E a pessoa, olha Precisa ser ele Que tem que tomar as atitudes, gente Pra vocês poderem sair dessa energia aqui, ó Dos seis de ouros, tá? Tem que ser a pessoa Essa pessoa Esse ser de luz aqui, ó Esse seu Imperador aqui Precisa perceber Que ele também tem que fazer a parte dele Não é só você Entendeu? Essa pessoa precisa manifestar, ó Fazer a parte dele Talvez envolva alguma transformação Talvez envolva alguma transformação Tá? Talvez essa pessoa tenha que mudar Tá vendo que tem uma borboleta aqui, ó? Tá vendo? Talvez envolva alguma transformação Mas essa pessoa precisa valorizar O que você tava oferecendo pra ele Olha aqui, ó A carta do quatro de copas Tá vendo que o golfinho Tá oferecendo aqui uma taça, ó Colocando tacinhas aqui Pra tartaruga E ela não tá nem aí, ó Não tá nem ligando pra tacinha, ó Não tá nem reparando Tá vendo? Então por quê? Porque essa pessoa precisa Fazer a parte dele Tá? Não é só vem a nós, não Você também tem que fazer O seu Imperador aí Tem que fazer a parte dele também, tá? Meus amores Senão não dá certo Então aqui, ó O maior bloqueio é justamente esse A pessoa reconhecer que Que ele ou ela tem que ir atrás também Que ele ou ela tem que demonstrar interesse também Que ele ou ela tem que fazer a parte dele, tá? Num relacionamento Vamos perguntar pro Baralho Cigano Que obstáculos existem, Baralho Cigano? Quais são os obstáculos? Vamos ver aqui agora Saiu aqui a carta da árvore O que mais? E saiu aqui a torre, ó Então essa pessoa, ó Tem que perceber Que já tem sentimentos enraizados por você Pra tirar você aqui desse distanciamento Perceber que você faz falta, tá? Dar valor, né? Pra o que você tava oferecendo, tá? Então aqui são os maiores obstáculos Essa pessoa dá o braço a torcer, né? A gente, ó O Imperador, ó Vai ter que dar o braço a torcer Vai ter que dar o braço a torcer Parar de sair De ficar se segurando tanto, né? Demonstrar os sentimentos Por você também, tá? Consulente Então, ó Uma leitura Eu achei que saiu bem claro aqui pra vocês Né? Bem explícito Então aí, claro Que cada um faz o que O que acha que tem que fazer Mesmo porque a leitura aqui é coletiva Eu não sei qual que é os problemas Quais são, né? Os problemas específicos De cada um de vocês Mas aqui, de uma forma geral Me parece que essa pessoa Precisa mesmo desse distanciamento Esse, né? De manter esse afastamento temporário aí, tá? Vamos pegar aqui agora Um aconselhamento do baúzinho Pra você, consulente Vamos ver o que vem aqui De aconselhamento pra você agora Olha Nos períodos de instabilidade A insegurança É importante Peraí, gente Nos períodos de instabilidade E insegurança É importante parar e meditar Sem equilíbrio Não se encontra o êxito O que eu falei aqui agora pra vocês Que o relacionamento tem que ser equilibrado Lembra que eu falei aqui agora Que a pessoa precisa, né? De perceber o que tá sendo oferecido Pra ele ou pra ela Tem que dar valor Pro que tá sendo oferecido Encontrar o equilíbrio Então, ó Nos períodos de instabilidade E insegurança É importante parar Ó Essa pessoa já parou, ó Tá aqui na energia do Eremita É importante parar Meditar Sem equilíbrio Não se encontra êxito Tá? Então, olha, gente Tá mais do que explícito Aqui pra vocês Sem equilíbrio Não se encontra êxito Deixe esse ser de luz lá Meditar Pra ver se encontra Esse equilíbrio Porque na hora certa, ó No momento certo Essa pessoa vem te oferecer Essa taça de sentimentos aqui E você, consulente Não aceite menos Do que você merece Não aceite migalhas Aqui, ó Não, tá? Essa pessoa tem que te oferecer Exatamente o que você oferece A ele Tá? Não pode ser assim Ah, mas eu amo Por nós dois Gente, não Não pode Por mais que você tenha amor Por mais que você pense Ah, não tem problema Eu amo por nós dois Não dá certo, gente A pessoa tem que dar valor Pro que você tá oferecendo Senão, o que que vai acontecer? Vai ficar desdenhando, né? Vai ficar Aí não dá valor Não dá, né? Não vem atrás Não conversa Não dá devida importância Tá? Então, ó Deixa lá Fiquem tranquilas Tranquilos Aqui saiu muito positivo É questão mesmo Dessa pessoa, olha Ter os aprendizados Que precisa Tá, meus amores? Precisa ficar nesse tempinho aí Um pouquinho longe Pra poder aprender A dar valor E o que que eu vou fazer nesse tempo? Você vai ficar aí esperando? Você, consulente? Claro que não, né? Quem acompanha o canal aqui Já sabe Que a Pênix nunca fala Pra você ficar esperando Vai seguindo a tua vida aí, ó Vai fazendo as tuas coisas Coloca em prática aí Teus objetivos, né? O que que você quer pra sua vida? Vai fazendo Que assim na hora que a pessoa chegar Não vai encontrar ninguém parado ali Ah, esperando A pessoa não pode achar Que a sua vida gira em torno, né? Dele Por isso que tá aqui, né? Não é mal acostumado Não pode, tá? Então já vão aí, ó Movimentando a vida de vocês, tá? Até é bom que você faça isso Porque ajuda as energias Se movimentarem mais rápido E você sai dessa ansiedade Que tanto trava aqui Eu sei que não é só eu Que falo isso aqui Porque já me falaram Que outros canais também falam isso Que a ansiedade trava, né? E é trava mesmo, gente Então, ó Vai fazendo outras coisas aí Vai, né? Colocando outros planos em prática Tá bom? É isso Se eu te auxiliei Deixa um like aqui pra mim Me ajuda aqui na divulgação desse vídeo Quem puder compartilhar Compartilhe Com as amigas aí Nas redes sociais Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui, né? Tem vídeos diários Todo dia é um tema diferente pra você Todos os dias Às 17h30 É um vídeo novinho aqui pra você Tá bom? Minha gratidão a todos Beijos E até a próxima, gente Tchau, tchau 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 Tchau